Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu chacó. O meu coração é seu, todinho seu. Abertura oficial 4 de maio. Patrocínio Grupo Saman, Pneu Center, Cacau Show Siqueira Campos Açaí Shopping Premium, Canã Imobiliária e Bom Bife. Em nome de Budweiser, Pneu Center, Cacau Show e Grupo Saman, Suquita e Isadora Suquita apresentam Jornal da Mega 2ª edição. O jornalismo de verdade, sério, moderno, onde a notícia pede passagem. Jornal da Mega 2ª edição, de segunda a sexta, de meio-dia às duas da tarde. Jornal da Mega 2ª edição. Farmácia Santo André, a melhor farmácia do Bugio. Na Farmácia Santo André, você encontra todos os tipos de medicamentos. Medicamentos de marca, genérico e similar. Além dos aparelhos nebulizadores, aparelhos para medir pressão arterial, para medir glicemia e oxímetro. Tudo isso na Farmácia Santo André. Aceita todos os cartões de crédito e funciona todos os dias até às 21 horas. Você já conhece a água sanitária Natureza, sabão de coco Natureza e o sabão de coco Nobre? Produtos genuinamente sergipanos. A fábrica fica localizada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. Entregamos em Aracaju e Grande Aracaju. Departamento Comercial. Anote 3253-8301. Falar com o Sr. Carlos. ACM Motos Anselmo Cabeludo. Venha fazer seu consórcio com a gente. Motos novas, seminovas, carros novos e seminovos. Financiamos com e sem entrada. Temos cartas contempladas. Venha conferir. Avenida Desembargador Mainar. Esquina com a Avenida Augusto Franco. Trefones 999-01-5915 e 3211-1685. ACM Motos, a marca da credibilidade. De segunda a sexta, das seis às oito da manhã, Jornal da Mega. Em comunicação, Sidney Souza. Jornal da Mega. Jornalismo com credibilidade. Casa dos Frios, a melhor do estado de Sergipe. Lá você vai encontrar as melhores marcas de frangos, carnes, peixes, suínos, embutidos como calabresa, mortadela e charque. E ainda, os melhores espetinhos supercarnes. Na Casa dos Frios, você encontra as melhores marcas. Sadia, Perdigão, Supercarnes, Levida, Frimeza, Boi Brasil, Copacol, Jaguar, Copavel, entre outras. Eu falei? Casa dos Frios. Avenida Coelho Campos, 1401, em frente ao INCRA. PONE 3214-3861. Siga o Instagram. Casa dos Frios, underline oficial. Siga o Instagram. Você está ouvindo Mega Madrugada, o maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada mais informativa e participativa do Brasil. Mega Madrugada. Márcio Andrei. Márcio Andrei. Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei. Eu falo e todo o Estadão de Sergipe fala também. Voltamos aqui. Nós estamos fora pelo aplicativo, mas pelo Radinho de Pilha, ao vivo e a cores. Também pelo nosso canal oficial da Mega no YouTube. Empurra Mega também, ao vivo e a cores. E pela nossa live do Instagram, Márcio Andrei, underline oficial. Você acompanha o programa Mega Madrugada. Bora trabalhar, estagiário? Deixar de onda braba? Bora trabalhar? Vamos botar aí o giro de notícias com o nosso glorioso Renê Almeida. Você pode participar pelo nosso Mega Zap. WhatsApp da Mega, 91384868. Mande sua mensagem. WhatsApp da Mega. WhatsApp da Mega, o do EDD 7991384868. Você manda mensagem de texto. Você manda mensagem de voz. Vou chamar o giro de notícias com o glorioso Renê Almeida. Olha, a justiça do Distrito Federal tornou réu Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro, por lavagem de dinheiro. Quem traz o giro de notícias é o glorioso Renê Almeida. Vem, Renê. Olá, este é o giro de notícias. Eu sou o Renê Almeida e você acompanha os destaques do momento. A justiça do Distrito Federal tornou o réu Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras cinco pessoas, acusadas de praticar os crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Os magistrados aceitaram uma denúncia apresentada pelo Ministério Público local. A partir da intimação, eles têm dez dias para apresentar sua defesa por escrito. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que é ilógico sugerir que ele se hospedou por dois dias na Embaixada da Hungria para pedir asilo para fugir de investigações. Em ofício enviado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, os advogados dizem que Bolsonaro tem amizade com autoridades húngaras e foi para a Embaixada tratar de temas políticos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Emmanuel Macron, participaram nesta quarta-feira do lançamento ao mar do submarino tonelheiro, construído totalmente no Brasil com tecnologia francesa. O evento aconteceu no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Em discurso, Lula disse que o Brasil quer conhecimento nuclear para garantir paz e não guerra. A Caixa Econômica Federal confirmou que as linhas de crédito do FGTS Futuro começarão a ser oferecidas já a partir de abril. A modalidade estará disponível para trabalhadores de carteira assinada com renda de até dois salários mínimos que poderão contratar financiamentos do Minha Casa Minha Vida usando depósitos futuros que o empregador fizer do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Doze pessoas morreram afogadas no mar perto da faixa de Gaza ao tentar pegar itens de ajuda humanitária que foram lançados de um avião. A informação é de autoridades de saúde palestinas, controladas pelo grupo extremista Hamas. O Ministério Público da Espanha pediu uma pena de dois anos e meio de prisão para o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales. O ex-mandatário deu um beijo não consentido na jogadora Jenny Hermosso na cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina na Austrália em 2023. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Apresentação e produção Renê Almeida. Edição de áudio Mário Melo e Marcelo Bonora. Você está ouvindo Mega Madrugada. O maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada mais informativa e participativa do Brasil. Mega Madrugada. Márcio Andrei. Márcio Andrei. Márcio Andrei é a voz do povo. Fala Márcio Andrei. Eu falo e todo o Estadão do Sergipe fala também. Três horas trinta e sete minutos. Não perca a hora. Três horas trinta e sete minutos. Você está ouvindo o programa Mega Madrugada. E o zap da Mega FM sete nove nove um três oito quarenta e oito meia oito. Nós estamos ao vivo e a cores pelo tradicional Radinho de Pilha, pelo nosso canal oficial da Mega no YouTube e também pela nossa live do Instagram Márcio Andrei Underline Oficial. Aldeio Vazquerino está ligado no programa Mega Madrugada. Cláudio de Moita Bonita. Bom dia, Márcio Andrei. Bom dia a todos os ouvintes da Mega Madrugada. Sandrei, quero mandar um alô para o amigo Arnaldo Bejuga. Está certo, irmão. Muito bonito. Obrigado, amigo. Um abraço para você. Bote a turma boa para falar com a gente. Bom dia, Márcio. Bom dia, universitário. Inês de Itabaiana. Agradecendo a Deus. São mãos no dia de vida, saúde e paz. Beijão para a minha filha, minha família. Um abraço para todos os amigos e ouvintes. Márcio, um pouco triste e feliz, assim, né? Não sei o que eu posso dizer, né? A Pai do Céu chamou meu pai ontem à tarde e mais tarde vai ser o relógio. Mas é a vida, né? Deus abençoe a nós. Deus nos proteja e a vida continua com Jesus no comando. Bom dia, bom dia. Boa semana santa aí, graças. Obrigado, meu irmão. Sinta-se abraçado, viu? Por toda a equipe da Mega FM, por todos os nossos ouvintes de todos os dias, viu? Que Deus lhe dê muita força e muita paz, né? Nesse momento de dificuldades que nos faltam as palavras, viu? Muito obrigado a você pela audiência e sinta-se abraçado verdadeiramente por toda a nossa equipe e pelo seu amigo Márcio Andrei. Márcio, estagiário e ouvintes de Andrei, abençoada quinta-feira maior para todos, hein? Vânio Propriá. Turma boa, meu amigo Clédio Wilson Brito, também ligado no programa. E quem está aqui também ligado é ele, viu? Valmir Pancarda, o atleta do bem. Pensei que estava de biquíni, está de sunga. Olha, malhando. Vai tomar banho de rio, é? Ou vai para São Domingos este final de semana? Botar a terra para temer. Olha, daqui a pouco, hein? Tudo o que abre e o que fecha durante o feriado, hein? Tudo o que abre e o que fecha, viu? Durante o feriado de Semana Santa. Os shoppings, mercados centrais, feiras livres, né? Comércio de Aracaju. E a frota vai estar reforçada com mais 40 ônibus extras para poder, né, melhorar aí a mobilidade e a disponibilidade do transporte para quem for da capital para o interior, quem vier do interior para a capital também ter mais tranquilidade. Você está ouvindo o programa Mega Madrugada pela Mega FM 101.5. Vamos trabalhar, doutorzão? Vamos trabalhar? Bote a galera boa, já falou com a gente. Cláudio de Moita Bonita, já falou com a gente. A galera boa que nos acompanha. Minha amiga está aqui me pedindo uma música. Daqui a pouco eu vou botar, viu? Ela hoje está inspirada. Ela hoje está inspirada. É Gionaldo do Augusto Franco. Bote a galera boa para falar com a gente aqui no programa. Mega Madrugada. Vladimir Ligado. Olha o nosso canal oficial da Mega no YouTube, hein? Empurra Mega. Estamos ao vivo e a curiosidade. Zaninha do Banese procurando. Vai lá, Aninha, no nosso canal oficial da Mega no YouTube ou então pelo nosso Instagram, Marcio Andrei Underline Oficial, né? E o tradicional, Rádio Undepilha também. Nós estamos ao vivo e a curiosidade. Bote o povo para falar com a gente. Bote o povo para falar com a gente. Bom dia, Marcio Andrei. Bom dia, estagiário. Zé Pituca, meu amigo. Estou passando por aqui no Mega Madrugada para desejar para vossas excelências uma ótima semana santa, abençoada por Deus. Que Nossa Senhora apareça. Bota Zé Pituca, porque é isso, estagiário. Deixa Zé Pituca falar, meu irmão. Oxente, Zé Pituca é a gente da gente. Deixa Zé Pituca falar. Bote Zé Pituca para falar, Oxente. Deixa Zé Pituca falar. Para desejar para vossas excelências uma ótima semana santa, abençoada por Deus. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Empurra Mega. Empurra Mega. Valeu, Zé Pituca. Obrigado, Zé. Obrigado, meu irmão. Empurra Mega. Empurra Mega. Aqui é a rádio que você sabe que o Povão tem vez, o Povão tem voz. Você participa pelo nosso Mega Zap 7991384868 ou pelo telefone da Mega 7996760242. DJ Mania ligado no programa Mega Madrugada, nos dando aquela orientação para a gente saber. No rádio tradicional, Radinho 101.5, ao vivo e a cor, e também pelo YouTube e pelo nosso Instagram. Só estamos com um probleminha que vai ser solucionado daqui a pouquinho pelo nosso aplicativo. Somente isso. E muita informação para você aqui no programa Mega Madrugada. Vamos trabalhar? Bora trabalhar? Olha, você gosta de comprar celular irregular? Você gosta de comprar celular com problema? Sem nota fiscal? Sem garantia? Na mão de qualquer um, o sujeito chega e aparece Olha, estou lhe vendendo o celular. Cuidado, hein? Para você não se envolver em um problema sério na sua vida. Volume de celulares irregulares vendidos duplica em um ano no Brasil. Quem vai trazer essa matéria é o Eduardo Covaleri. Venha, Eduardo. Um em cada quatro celulares vendidos no Brasil é irregular. De acordo com a ABINI, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, o volume de celulares vendidos ilegalmente dobrou em um ano. A participação de mercado dos aparelhos ilegais, que era de 10% em 2022, passou para 25% no fim do ano passado. Foram 6 milhões e 200 mil celulares vendidos de forma irregular. Os produtos têm origem no Paraguai e entram no Brasil sem certificação da Anatel, sem garantia dos fabricantes nem assistência técnica e não passam por testes de segurança. O presidente executivo da ABINI, Humberto Barbato, afirma que o Brasil precisa agir de forma coordenada. Então nós precisamos efetivamente que haja uma ação coordenada entre governo, entre iniciativa privada e os marketplaces para que a gente possa reduzir substancialmente essa quantidade muito grande de telefones que estão sendo comercializados de maneira irregular. Isso está prejudicando o emprego, evidentemente, isso está gerando uma evasão de tributos muito considerável. Nós precisamos fazer com que a concorrência no Brasil seja a mais leal possível. E o que vem acontecendo nesse instante, na realidade, se pode dizer, é uma concorrência desleal. A ABINI estima que 90% do total de smartphones contrabandeados hoje no Brasil sejam vendidos via marketplaces, com valores que chegam a quase 40% abaixo do vendido no mercado oficial. O volume de aparelhos irregulares representa cerca de R$ 4 bilhões em perda de arrecadação, 10 mil empregos diretos e indiretos, e R$ 400 milhões a menos em investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O diretor de Dispositivos Móveis de Comunicação da ABINI, Luiz Cláudio Carneiro, aponta que a fiscalização foi intensificada e as apreensões aumentaram ao longo do ano. Porém, elas são insuficientes. A gente vê que a apreensão aumentou significativamente. Principalmente, a partir do segundo semestre, a gente teve várias ações, especialmente da Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, com um número significativo de apreensões. Se não tivesse tido essas apreensões, esse número seria ainda maior. A associação prepara um modelo de projeto de lei que possa melhorar a regulação das vendas de celulares em marketplaces. A proposta, que está em discussão junto a frentes parlamentares no Congresso Nacional, tem o objetivo de regular as vendas no mundo digital de forma similar ao que já é exigido nas lojas físicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Obrigado, Eduardo Kovaleski. Você está ouvindo Mega Madrugada, o maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada mais informativa e participativa do Brasil. Mega Madrugada. Márcio Andrei. Márcio Andrei. Márcio Andrei. Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei. Eu falo e todo o Estadão de Sergipe fala também. Três horas, quarenta e quatro minutos. Virou agora três horas, quarenta e cinco minutos. Você está ouvindo o programa Mega Madrugada. Bota meu querido amigo Bibito, de Santo Amaro das Brotas. Bom dia, Márcio Andrei. Venho aqui, em nome de todos os cidadãos aqui da nossa cidade de Santo Amaro, desejar uma boa Semana Santa para você, sua família e todos os ouvintes da Mega. Que Deus ilumine todos. Muito obrigado, meu irmão. Bibito, aqui de Santo Amaro das Brotas. Lembrando que amanhã nós temos programa também, viu? Sexta-feira Santa, nós teremos programa e o programa mais do que especial, hein? Para levar muita força, muita autoestima para o nosso povo do Estado de Sergipe. Galera boa que nos acompanha. Bote o povo para falar. Bom dia, Márcio Andrei. Está sim, o programa hoje está. Só estamos com probleminha no aplicativo, mas pelo Instagram, Instagram, Márcio Andrei Underline, oficial, pelo canal oficial da Mega. no YouTube e pelo tradicional Radinho de Pilha, Mega FM 101.5. Você pode sintonizar e você acompanha toda a nossa programação. Três horas, quarenta e sete minutos. Não perca a hora. Três horas, quarenta e sete minutos. Já botou, doutor, o tempo e a temperatura? Não. Já botou o tempo e a temperatura? Olha, a previsão que amanhã, amanhã, aqui no Estado de Sergipe, a previsão é para amanhã. Sergipe está em alerta de chuvas e trovoadas, hein? Os ventos podem ser intensos e variar entre quarenta e sessenta quilômetros por hora. Imagine, hein? Quarenta e tem gente magrinho aí que se ficar no meio da rua, o vento leva, viu? Olha, você aí sequinho, se ficar no meio da rua, o vento leva, viu, meu irmão? Tá procurando brincadeira? E você que usa peruca, aí que tá o bicho, o bicho pega, viu? Então amanhã, previsão, viu? A gerência de meteorologia e mudanças climáticas do Estado de Sergipe emitiu um alerta de chuvas e trovoadas para todo o Estado de Sergipe a partir da madrugada desta quinta-feira. Então já estamos na eminência de começar a chuvarada e a ventania. Segundo a previsão, o alerta é válido até às dez horas de hoje, sexta-feira. Existe a possibilidade do acumulado de chuva ultrapassar setenta milímetros durante o dia. Nesse período, os ventos podem ser intensos e variar entre quarenta e sessenta quilômetros. Em caso de sinais atípicos, é possível entrar em contato com a Defesa Civil através do serviço emergencial 199. Então, todo cuidado é pouco. Se você vê alguma coisa anormal, meu amigo, você liga para 199-DEFESA-CIVIL. Tá sendo avisado, né? E o servidor da Prefeitura de Aracaju pediu o afastamento das funções por ser indiciado por crime de importunação sexual. O indiciamento foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública. Dá para você botar um beijinho aí, mestre? Dá para botar um beijinho aí, não? Ou não? Ou não dá para botar um beijinho? Rapaz, todo dia a mesma coisa, meu irmão. Todo dia a mesma coisa. Todo dia com você é a mesma coisa, né? Cada dia é um dia. Não tem nada que possa ser normal. Tem que ser cada dia um dia. Após ser indiciado pelo crime de importunação sexual, um servidor da Prefeitura de Aracaju pediu a exoneração de suas funções na Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a Insurbe. O indiciamento foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública. Através de uma nota, a Prefeitura afirmou que o afastamento acontece para que ele possa exercer amplamente o seu direito de defesa das acusações e que, para o episódio de caráter particular e familiar, não interfira no ambiente público da empresa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o inquérito foi concluído no dia 27 de fevereiro e encaminhado ao Poder Judiciário. Eu vi ontem uma entrevista do prefeito Edivaldo Nogueira e foi bastante pertinente a informação dele. Ora, se o servidor tem a sua vida particular, teve um problema na vida particular, muita gente quer vincular com a Prefeitura. Não tem nada a ver, né? É o que a gente fala aqui. Ah, o irmão de fulano foi preso. Não existe isso. Cada qual tem o seu CPF. Cada qual tem o seu CPF. Né? Meu amigo Domingão Ferreira ligado no programa. Bom dia, meu amigo Márcio Andrei. Estamos ligados, hein? No seu bom programa. Parabéns. Eu e Maria, a esposa do meu querido amigo Domingão Ferreira, sempre ligado na nossa programação. Márcio, bata meu ponto aí. Bata meu ponto aí agora. Ele quer que bata o ponto dele. Bata o ponto aí. Bata o ponto. Cadê? Carimba. Ponto registrado com sucesso. Aqui é a fim. Ponto registrado com sucesso. Está carimbado o seu ponto. Carimbado aqui no programa. Mega madrugada o programa que o polvão tem vez e o polvão tem voz. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Já já bota o bloco comercial que nós temos aquele maior volume de informações no início da sua manhã madrugada mais informativa de todo o Brasil. Olha, o Supremo Tribunal Federal deve julgar novamente a revisão da vida toda no dia 3 de abril. Quem vai trazer essa matéria importante, principalmente para os aposentados, é o glorioso Fernando Alves. Venha, Fernando. A revisão da vida toda volta à pauta do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 3 de abril. O tema a ser debatido é o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social que pede esclarecimentos sobre pontos relacionados à validação da tese pela corte em 2022. Na época, o STF entendeu que o segurado tem o direito de escolher a regra mais vantajosa para fins de cálculo do benefício previdenciário, podendo assim utilizar todo o período de contribuição e não apenas a partir de julho de 1994. Regra adotada pelo INSS. Na prática, no entanto, o julgamento não deve trazer grandes novidades. Isso porque a corte derrubou a própria decisão no último dia 21 de março por meio de duas ações diretas de inconstitucionalidade. A nova decisão invalida o entendimento de 2022, segundo o diretor de atuação judicial adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Alexandre Triches. E ao julgar as duas ADIs, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da regra que limita os salários a juros de 1994 para frente, afastando a possibilidade de utilização de salários de contribuição anteriores a essa competência e, portanto, rechaçando a tese da revisão da vida toda. Alexandre Triches afirma que o STF causa insegurança jurídica ao afastar a possibilidade da revisão da vida toda. Mas lembra que ainda não é possível saber quais medidas o Supremo tomará em relação ao recurso que será julgado. A gente não tem como saber de fato o resultado desse julgamento, mas pelo fato de ter ocorrido o que ocorreu na semana passada em que a Corte acabou avaliando a tese com base nos outros dois processos, a gente já tem aí uma perspectiva de que, de fato, a tese já foi avaliada, o Supremo já deu a opinião da Corte sobre o tema, o que dá um indicativo, digamos assim, bem específico com relação ao assunto, o que muito provavelmente, então, significa aí o prejuízo do julgamento que vai ocorrer agora no dia 3 de abril. A revisão da vida toda é a possibilidade de segurados do INSS terem o seu benefício calculado com base em todas as suas contribuições com a Previdência, o que não é possível atualmente. O INSS adota uma regra que considera apenas as contribuições a partir da instituição do Plano Real em julho de 1994. Na prática, isso prejudica os segurados que trabalharam nas décadas anteriores, já que não podem utilizar esse período para eventualmente elevar o valor da remuneração recebida. Reportagem e Fernando Alves. Obrigado, Fernando Alves. Mega Madrugada. Mega Madrugada. Márcio Andrei. Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei. Eu falo e todo o Estadão de Sergipe fala também. Três horas e cinquenta e quatro minutos. Não perca a hora. Minha amiga Aninha do Banese está ligada no programa Mega Madrugada pelo nosso canal oficial da Mega no YouTube. Empurra Mega. Ela está ligada também no nosso programa. Conceição Vieira, a famosíssima Conceição do Bolo, sempre ligada no programa. Mega Madrugada. Turma boa que nos acompanha. Minha querida amiga Jovanice Andrei da Cidade Nova. Ana Lúcia, a famosa Aninha do Banese. Cristina Santos. Bom dia, Márcio. José Reginaldo dos Santos. Reginaldo dos Santos também ligado aqui no nosso programa. Temos agora dezoito ou vinte, dezoito telespectadores simultaneamente pelo nosso canal oficial da Mega no YouTube. Empurra Mega. Você pode acompanhar também o nosso programa pelo nosso Instagram, Márcio Andrei Underline Oficial e pelo tradicional Radinho de Pilha. Vou botar o blocão na rua, vou botar o bloco na rua, na volta, aquele maior volume de informações no início da sua manhã, porque aqui nós temos a madrugada mais informativa e participativa de todo o Brasil. E tudo que você ouvir aqui neste programa, tudo que você ouvir aqui neste programa, depois, aonde quer que você ouça, já será Jornal Velho. Bote o blocão na rua aí, estagiário, bote o bloco na rua, Mega FM, bote aí. Empurra Mega. Mega FM. Amperv. Budweiser. Spaten. Ibrama. Apresenta um Arraiada Mega. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Prepare-se, será um mês de festa para você viver e se apaixonar. Paixão. Paixão. A partir do dia 4 de maio, todos os caminhos trazem você à capela. Arraiada Mega. Porque a Arena da Mega será o palco. E você é o show. Arraiada Mega. Tá estampado na sua cara que nunca me amou e nem precisa me lembrar de tudo o que passou. O coração que apanha nunca se esquece. Sai da minha vida de vez, capa, já sou. Arraiada Mega. Arraiada Mega. Eu sou o homem de uma mulher só. Não consigo ser feliz sem meu chacó. O meu coração é seu. todinho seu. Abertura oficial 4 de maio. Patrocínio Grupo Saman, Pneu Center, Cacau Show Siqueira Campos Açaí Shopping Premium, Canã Imobiliária e Bom Bife. Arraiada Mega. Em nome de Budweiser, Pneu Center, Cacau Show e Grupo Saman. Suquita ex adora Suquita. Apresentam Jornal da Mega, segunda edição. O jornalismo de verdade, sério, moderno, onde a notícia pede passagem. Jornal da Mega, segunda edição. De segunda a sexta, de meio dia, às duas da tarde. Jornal da Mega, segunda edição. Farmácia Santo André, a melhor farmácia do bugio. Na Farmácia Santo André, você encontra todos os tipos de medicamentos, medicamentos de marca, genérico e similar, além dos aparelhos nebulizadores, aparelhos para medir pressão arterial, para medir glicemia e oxímetro. Tudo isso na Farmácia Santo André. Aceita todos os cartões de crédito e funciona todos os dias até as 21 horas. Rua D2, número 85 Bugio. Telefone 3252-1832. Você já conhece a água sanitária Natureza, sabão de coco Natureza e o sabão de coco Nobre? Produtos genuinamente sergipanos. A fábrica fica localizada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. Entregamos em Aracaju e Grande Aracaju. Departamento Comercial. Anote 3253-8301. Falar com o Sr. Carlos. ACM Motos Anselmo Cabeludo. Venha fazer seu consórcio com a gente. Motos novas, seminovas, carros novos e seminovos. Financiamos com e sem entrada. Temos cartas contempladas. Venha conferir. Avenida Desembargador Mainar, esquina com a Avenida Augusto Franco. Trefones 999-01-5915 e 3211-1685. ACM Motos. A marca da credibilidade. De segunda a sexta, das seis às oito da manhã. Jornal da Mega. Em comunicação, Sidney Souza. Jornal da Mega. Jornalismo com credibilidade. Casa dos Frios. A melhor do estado de Sergipe. Lá você vai encontrar as melhores marcas de frangos, carnes, peixes, suínos, embutidos como calabresa, mortadela e charque. E ainda, os melhores espetinhos supercarnes. Na Casa dos Frios, você encontra as melhores marcas. Sadia, Perdigão, Supercarnes, Levida, Frimeza, Boi Brasil, Copacol, Jaguar, Copavel, entre outras. Eu falei, Casa dos Frios. Avenida Coelho Campos, 1401, em frente ao INCRA. Fone 3214-3861. Siga o Instagram, Casa dos Frios, underline, oficial. A Mega FM é a rádio que promove. É a única rádio que consegue aproximar quem precisa comprar de quem precisa vender. Portanto, você que quer comprar algo com segurança, por preço justo, basta ficar ligado na Mega FM e acompanhar as promoções do produto que você precisa. E atenção, você que precisa vender, escolha um pacote promocional do tamanho e importância do seu produto. Ligue e contrate 799-9609-8707. Mega FM. A rádio que promove e resolve. Música A rádio que eu sempre quis Mega FM. Você está ouvindo Mega Madrugada, o maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada mais informativa e participativa do Brasil. Mega Madrugada. Márcio Andrei. Márcio Andrei. Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei. Eu falo e todo o Estadão de Sergipe fala também. 4 horas, 2 minutos. Não perca a hora. 4 horas, 2 minutos. A partir de agora, o maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada mais informativa e participativa de todo o Brasil. E aqui você já sabe, a gente informa com aquela credibilidade que você já conhece. informando com a credibilidade que você conhece. Márcio Andrei. Atenção para o top de 5 segundos. Manchetes. 4 horas, 3 minutos. Não perca a hora. 4 horas, 3 minutos. Você está ouvindo o programa Mega Madrugada pela Mega FM 101.5. E aqui nós temos sempre o maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada é a mais informativa e participativa de todo o Brasil. Hoje. Quinta-feira. 28 de março de 2024. 4 horas, 4 minutos. Não perca a hora. 4 horas, 4 minutos. Aumente somente um pouquinho o volume do seu rádio. Estado de Sergipe recebeu 3 milhões e 600 mil reais para assistência farmacêutica no combate à dengue. O Ministério da Saúde destina 3 milhões e 600 para incrementar incremento do recurso financeiro federal do componente básico da assistência farmacêutica. No Sistema Único de Saúde de Sergipe, a iniciativa contempla medicamentos que tratam sintomas da dengue e outras doenças que acometem a população brasileira na atenção primária à saúde. Os recursos para o CBAF são calculados com base em dados populacionais e serão repassados para financiar a aquisição dos medicamentos em sumos constantes na relação nacional de medicamentos essenciais, o RENAME. A recomposição do orçamento se dará em caráter excepcional em parcela única e pagamento deverá ocorrer dentro dos próximos dias. Recompomos em grande parte o orçamento de atenção básica com aumento retroativo ao ano passado em torno de 26%, ou seja, o investimento saiu de 1,2 bilhões para 1,5 bilhões de reais. Esse recurso devem estar disponíveis ainda esta semana para todos os municípios brasileiros. brasileiros explicou o secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação e Complexo Econômico e Industrial de Saúde Carlos Gadelha. Recurso chegando para comprar medicamentos para a população que é atendida pelo Sistema Único de Saúde e foi lançado o PSS com 30 vagas para agentes de combate ao Aedes Egipte, o mosquito da dengue e o Ipsaúde terá horário de funcionamento alterado durante a Semana Santa. O Instituto de Promoção e Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Sergipe e o Ipsaúde terá o funcionamento alterado durante o feriado da Semana Santa. A mudança ocorrerá em conformidade com o Decreto Estadual 542 do dia 29 de dezembro de 2023 que determinou ponto facultativo para os servidores estaduais na quinta-feira 28 e na sexta-feira 29 que trata-se de um feriado nacional. Com isso estarão fechadas a sede, o Centro de Reabilitação, o Centro de Endocrinologia, somente funcionarão os serviços de urgência da autarquia, o serviço 24 horas, a urgência odontológica de 7 da manhã às sete da noite e a urgência pediátrica funcionando 24 horas e a urgência ortopédica também funcionando 24 horas. As atividades do Ipsaúde voltarão ao normal na próxima segunda-feira, dia 1º de abril. E a Prefeitura de Aracaju resgatou oito animais em situação de vulnerabilidade. Pesquisa testa novas tecnologias para o diagnóstico da tuberculose no estado de Sergipe e a Praça da Juventude no Augusto Franco terá obras de reurbanização. devido ao feriado a frota extra intermunicipal terá um aumento de 40 micro-ônibus em virtude do feriado da Páscoa e para atender a demanda dos usuários do transporte intermunicipal o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe o DERCE disponibilizará a partir das primeiras horas de hoje quinta-feira até segunda-feira dia primeiro de abril a totalidade da frota reserva dos veículos que fazem o transporte público intermunicipal. Manda um abraço especial para a turma boa do Copertalse da Copertaju turma boa que leva a Mega FM no seu ambiente E os radares na Avenida José Carlos Silva Antiga Heráclito Hollenberg e na Avenida Beira Mar começam a começarão a autuar a partir do dia primeiro de abril após mais de trinta dias de adaptação os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados nas avenidas José Carlos Silva região do bairro São Conrado e na Avenida Beira Mar próximo ao restaurante Parmegiano passam a autuar a partir da próxima segunda-feira primeiro de abril então cuidado com as placas de sinalização e manter a velocidade estipulada tem gente que quer andar meu irmão parecendo piloto de Fórmula 1 e aí a multa chega viu doutor e o estado de Sergipe foi reconhecido como zona livre da febre afitosa sem vacinação e a Catedral Metropolitana de Aracaju divulgou toda a programação da Páscoa com celebrações Hoje 28 de março de 2024 quinta-feira Missa dos Santos Olhos presidida por Dom Vitor 9 e meia da manhã Missa da Instituição da Eucaristia a famosa Missa do Lava Pés 5 horas da tarde Após a Missa e Adoração haverá confissões até as 10 horas da noite Amanhã dia 29 de março aniversário do meu amado filho Andrei Moura sexta-feira da paixão celebração da liturgia da paixão do senhor 3 horas da tarde e sermão das 7 palavras às 7 horas da noite Sábado Santo dia 30 de março confissões de 9 às 11 da manhã Missa da Vigília Pascal 6 horas da noite Dia 31 de março domingo de páscoa do senhor aniversário da minha amada e querida filha Mel Moura Missas 8 da manhã 10 e meia da manhã 4 horas da tarde e 6 horas da noite e a procissão do fogaréu acontece hoje na quarta cidade mais antiga do Brasil a querida cidade de São Cristóvão o evento vai contar com a participação de cerca de 250 homens e será iniciada a partir das 18 horas 4 horas 12 minutos não perca a hora 4 horas 12 minutos você está ouvindo o programa Mega Madrugada pela Mega FM 101.5 e aqui nós temos sempre o maior volume de informações no início da sua manhã a madrugada é a mais informativa de todo o Brasil e o ITPS pede atenção na compra de produtos típicos da Páscoa com a chegada da Semana Santa o Instituto Tecnológico de Pesquisa do Estado de Sergipe o glorioso ITPS órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade Tecnologia o famoso Inmetro apresenta uma série de dicas para os consumidores fazerem compras seguras ao escolherem ovos de chocolate e principalmente pescados os itens mais vendidos neste período o domingo de Páscoa será no dia 31 de março mas as compras dos produtos para o consumo durante a Semana Santa já começaram e requerem muita atenção com isso os consumidores devem ficar atentos para o peso de produtos já embalados como ovo de chocolate e peixe congelado 4 horas 13 minutos não perca a hora 4 horas 13 minutos você ouve Mega FM 101.5 Mega Madrugada o maior volume de informações no início da sua manhã madrugada mais informativa de todo o Brasil rapaz rapaz tem coisa na vida que a gente não entende o que acontece esse rapaz está aqui do meu lado me dá chiclete para eu machigar chiclete na hora de eu ler as manchetes do programa eu não sei se o pior é ele que me dá o chiclete ou eu que aceito o diabo do chiclete que ele me dá você gosta de botar casca de banana para os outros se arrebentar mesmo né rapaz eu fico sem saber se o pior é ele ou se sou eu o estado de Sergipe tem alerta de chuvas e trovoadas em ventos podem chegar a 40 ou 60 quilômetros por hora e a polícia rodoviária federal iniciou a operação inicia hoje a operação semana santa 2024 com o aumento do tráfico de veículos nas rodovias federais na semana santa a polícia rodoviária do estado de Sergipe polícia rodoviária federal de Sergipe reforça o policiamento a partir de hoje seguindo até o próximo domingo dia 31 em Sergipe a expectativa é de aumento de fluxo de veículos e pessoas circulando nas rodovias que cortam todo o nosso estado por conta disso haverá um reforço no policiamento bem como na fiscalização de condutas que frequentemente resultam em acidentes graves como o excesso de velocidade ultrapassagens indevidas embriaguez ao volante na utilização do cinto de segurança além da ausência do dispositivo de retenção como cadeirinha para as crianças tem pai e mãe que diz que ama o filho ama o meu filho adora o meu filho mas não tem coragem de colocar cadeirinha para evitar também a possibilidade de congestionamento de acidentes a polícia rodoviária federal informou ainda que haverá a implementação de restrições referente a algumas categorias de veículos entre horários específicos a partir de hoje quinta-feira as restrições irão abranger o trânsito de combinação de veículos de carga CVC combinação de transporte de veículos o CTV e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP ainda que autorizadas a circular por meio de autorização especial de trânsito ou autorização específica as restrições se aplicam apenas aos trechos rodoviários de pista simples mas doutorzão como é que o cara vai chegar na pista dupla se ele tem que passar pela pista simples se a pista não está toda duplicada ainda para a pernalha total viu meu irmão olha só Jesus na causa o cara vai rodar na BR-101 o cara vem numa boa pista duplicada moral retada daqui a pouco a zorra tem um desvio pista simples aí você vai naquela murrinha eu fico atrás do caminhão que eu não sou otário aonde eu fico atrás do caminhão o que é isso o que é isso o que é isso que agonia é essa que agonia é essa e o funcionamento do shopping prêmio amanhã sexta-feira sexta-feira santa e também páscoa no dia vinte e nove de março sexta-feira santa o shopping prêmio em nossa senhora do socorro estará fechado inclusive a praça de alimentação a cinecercla funcionará de uma e meia da tarde até as nove horas da noite e o mercadão que tem lá a G Barbosa e as lojas americanas funcionam em horários próprios no dia trinta e trinta e um de março o shopping prêmio funcionará normalmente conforme horários típicos de cada dia sábado das dez da manhã às dez horas da noite e no domingo a praça de alimentação funciona do meio dia até as dez horas da noite lojas e quiosques funcionam das duas da tarde às oito da noite está aí o funcionamento do shopping prêmio em nossa senhora do socorro e o que abre o que fecha em no feriado de sexta-feira santa a semana santa provoca alterações no horário de funcionamento de órgãos públicos e estabelecimentos comerciais shoppings da capital sergipana em os shoppings de aracaju sexta-feira santa praça de alimentação funciona do meio dia até as nove horas da noite as demais lojas estarão fechadas no sábado dia trinta e no domingo trinta e um os shoppings da capital sergipana estarão operando das nove da manhã às dez horas da noite a praça de alimentação começa a funcionar do meio dia até as nove horas da noite são três shoppings né um no jardins um na coroa do meio e um no bairro industrial bancos de acordo com a federação brasileira de bancos a febra ban as agências bancárias operam operarão normalmente hoje quinta-feira porém as agências bancárias permanecerão fechadas sexta-feira santa devido ao feriado nacional o atendimento será retomado somente na segunda-feira dia primeiro de abril supermercados associação sergipana de supermercados informou que somente sexta-feira os supermercados estarão fechados nos demais dias cada mercado abrirá conforme expediente definido por cada rede em Mose o centro de hemoterapia do estado de Sergipe funciona hoje das sete da manhã às onze horas da manhã amanhã sexta-feira não terá expediente no sábado o atendimento será de sete da manhã às onze horas da manhã e no domingo também não terá expediente já na segunda-feira o expediente será no horário normal de sete horas da manhã às cinco horas da tarde mercados municipais e feiras livres aí é que eu gosto mercados municipais e feiras livres os mercados centrais Antônio Franco Tales Ferraz Virgínia Franco aqui assim como setoriais os de bairro do Augusto Franco do Bugil lá do Siqueira estarão fechados sexta-feira hoje sábado e domingo os mercados municipais abrem no seu horário normal as feiras livres que normalmente acontecem às sextas-feiras essa semana serão antecipadas para quinta-feira hoje em seus horários habituais são elas em durante o período da manhã a feira do São José Suíça Castelo Branco Médici Sol Nascente Agamenor Magalhães Jessé Pinto Freire todas estarão funcionando hoje as que funcionam no período da tarde a Daruana e também do Lamarão funcionarão hoje à tarde no seu horário normal as feiras do sábado e do domingo ocorrerão sem alteração coleta de lixo na sexta-feira amanhã acontece sem nenhum tipo de alteração somente uma pequena redução de equipe e as atividades nos ecopontos e do catatreco estarão suspensas parques e a orla os parques funcionarão em horário normal sexta-feira santa o parque governador Augusto Franco famoso sementeira no bairro Jardins abrirá de cinco da manhã às nove e meia da noite e o parque ecológico Pochim no Inácio Barbosa de seis da manhã às seis da noite o centro de artesanato Chica Chaves no bairro industrial não funcionará hoje nem amanhã com a reabertura no sábado a partir de nove horas da manhã encerrando suas atividades às quatro horas da tarde no próximo domingo o espaço Chica Chaves também estará fechado fechar logo todo dia o diabo de tanto fechar esse na orlinha porra do sol os serviços de embarque e desembarque em orlinha porra do sol fica lá no mosqueiro você está sabendo ocorrerão sem qualquer tipo de alteração funcionando das oito até às cinco horas da tarde SEAC as unidades do centro de atendimento ao cidadão estarão fechados retorno às atividades normais na próxima segunda-feira dia 1º de abril Secretaria de Segurança Pública permanece em funcionamento 24 horas por dia o serviço 190 Polícia Militar 181 Polícia Civil e 193 Corpo de Bombeiros assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior as demais unidades integradas da Secretaria de Segurança Pública não funcionarão nos dias 28 hoje devido ao ponto facultativo e dia 29 feriado nacional o Detran também estará fechadinho não irá funcionar retornando ao atendimento dia 1º de abril de 7 da manhã às 5 e meia da tarde Sistema de Saúde em o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher Caismin Caisim o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem o CAD e o Centro de Atenção Integral à Saúde o CASE não funcionarão hoje quinta-feira nem amanhã sexta-feira os atendimentos retornam na próxima segunda-feira primeiro de abril o Hospital da Criança o Hospital de Urgência de Sergipe e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes irão funcionar normalmente durante o feriado de sexta-feira santa quatro horas mais vinte e seis minutos você está ouvindo o programa Mega Madrugada e aqui você tem sempre o maior volume de informações no início da sua manhã a madrugada sempre a mais informativa de todo o Brasil o Brasil O radialista sofreu tentativa de homicídio no centro da capital sergipana. O radialista Givaldo Silva, que reside na Barra dos Coqueiros e também já foi vereador da Barra dos Coqueiros, foi atingido por disparos de arma de fogo no tórax. Ele foi prontamente socorrido pelo SAMU. O fato aconteceu próximo ao prédio do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis de AGV da Polícia Civil. Entre os alvos estava o radialista Givaldo Silva e outras duas pessoas ficaram feridas. Funcionários de uma companhia telefônica que prestavam serviço na região foram atingidos nas pernas e também receberam atendimento médico. E o princípio de incêndio foi registrado no presídio de São Cristóvão. Funcionários e presidiários do Complexo Penitenciário Manuel Carvalho Neto Copecã, em São Cristóvão, precisaram de atendimento médico após o princípio de incêndio. O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira no ar-condicionado da farmácia do presídio. Segundo o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Sergipe, as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de princípio de incêndio no presídio. Me deparei com um incêndio no ar-condicionado da farmácia e de imediato acionamos o Corpo de Bombeiro, que chegou rápido para dar apoio tanto na questão do incêndio quanto ao atendimento aos internos e policiais, explicou Emerson Freire, diretor do Copecã. E o Estado de Sergipe foi alvo de uma operação nacional da Polícia Federal contra abuso sexual infantil. Segundo a Polícia, foram expedidos 59 mandados de busca e apreensão em 21 estados brasileiros. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã de ontem. Em Aracaju, como parte de uma operação nacional da Polícia Federal contra abuso sexual infantil, Segundo a Polícia Federal, aconteceram prisões de abusadores de crianças e resgate de vítimas. A operação é fruto de informações repassadas pelas polícias da Itália e da Espanha, que detectaram a ocorrência das práticas criminosas. A partir daí, foi possível a Polícia Federal dar continuidade às investigações com o cumprimento das medidas cautelares em uma operação em todo o Brasil. Além dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas 18 prisões em decorrência do crime. Os investigados poderão responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil e associação criminosa. Os mandados expedidos por estados, hein? Um no Acre, um em Alagoas, um no Amapá, três na Bahia, dois no Ceará, um no Distrito Federal, um no Espírito Santo, um no Maranhão, três em Minas Gerais, dois no Mato Grosso, três no Pará, três na Paraíba, dois em Pernambuco, nove no Paraná, um no Rio Grande do Norte, três no Rio de Janeiro, dois em Roraima, nove no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina, um em Sergipe e nove em São Paulo. Não quer dizer, nós temos aí estupradores em todo o Brasil. Os canalhas covardes. Rio Grande do Sul tem uma quadrilha especializada em extorsão pela internet, é um negócio fora do normal. E uma mulher fingiu estar morta após ter sido espancada em assalto na sua própria casa. A vítima se livrou com vida após ter fingido estar morta, levando à fuga dos criminosos. Uma mulher foi espancada violentamente durante tentativa de latrocínio na sua casa, na cidade de Estância. Na última terça-feira, a notícia foi veiculada ontem pela Secretaria de Segurança Pública. Dois dos três criminosos foram presos em flagrante nas proximidades do local do crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a mulher teve a casa invadida por três homens, que exigiram dinheiro. Entretanto, os criminosos não encontraram grandes quantias e passaram a espancar a vítima violentamente na região da cabeça. Diante da situação, a vítima conseguiu se livrar das agressões, ainda com vida, após ter fingido estar morta. E cinco pessoas foram presas por envolvimento em um homicídio de um taxista. A morte da vítima foi encomendada por dois presidiários. Na última quarta-feira, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, com o auxílio da Divisão da Inteligência e Planejamento Policial de Paul, elucidou o homicídio do taxista Luciano dos Santos, que foi morto na madrugada do dia 25 de outubro de 2022, no Santos Dumont. Zona Norte da capital, Sergipana, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra cinco pessoas que estão envolvidas no crime. Segundo informações policiais, a morte de Luciano dos Santos, taxista que exercia suas atividades transportando pessoas para realizar visita aos internos de presídios em Tobias Barreto. Foi ordenada por dois presidiários. Esse negócio dá bolo. Ah, eu conheço um artista que disse que fazia esse transporte e que gostava de mexer com as santinhas dos presidiários. Olha, olha, o bolo, viu? Olha o bolo. Ele disse, não, negoção da China, levar as mulheres para visitar seus presos. Beleza, normal, né? Até aí tudo bem. Você sendo profissional, você está fazendo o transporte. Mas aí o sujeito começa a tomar intimidade com a santinha. O sujeito está lá preso. Mas tem muita gente aqui fora para fazer o que ele manda. E aí, meu irmão, a casa cai, viu? 4 horas 35 minutos. Não perca a hora, hein? 4 horas 35 minutos. Você está ouvindo o programa Mega Madrugada pela Mega FM 101.5. E aqui nós temos sempre o maior volume de informações no início da sua manhã madrugada. É a mais informativa de todo o Brasil. E após vazamento do inquérito, a OAB Seccional Sergipe pede novas medidas à Polícia Civil. A OAB Seccional Sergipe solicitou novas medidas na apuração do vazamento do inquérito policial. A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe solicitou novas medidas na apuração do vazamento ilegal do inquérito que era sigiloso. Mas agora, meu filho, ganhou domínio público, tem tanto repórter no estado de Sergipe. O cara tem um diabo de Instagram e ele diz que ele é o homem da notícia. E o povo acredita, viu? A solicitação foi entregue à Corregedora-Geral da Polícia Civil, a delegada doutora Érica Farias, Durante reunião com o secretário-geral da Ordem, Newton Lacerda, entre as medidas pedidas estão a identificação de dados dos usuários que acessaram o inquérito, o acesso às imagens das câmeras de segurança que monitoram ambientes com computadores de polícia e a verificação da identidade de servidores que imprimiram os documentos. E a Secretaria de Segurança Pública disse que vai investigar uma denúncia que envolve o prefeito de Itabaianinha. O gestor da cidade de Itabaianinha, ou seja, o prefeito, negou as acusações e disse que registrou um boletim de ocorrência. Danilo Alves de Carvalho e o lavrador Givaldo de Jesus Santos que teriam se envolvido em uma discussão de trânsito. No boletim de ocorrência registrado pelo lavrador, ele afirma que foi ferido por um objeto cortante em uma das mãos pelo prefeito de Itabaianinha após reclamar que ele estava dirigindo em alta velocidade no povoado Sapé. Não fale em velocidade não, meu irmão. Se você ver passando a comitiva do governador nessa pista BR-101, você se treme. Não fale em alta velocidade não, meu irmão. Meu irmão, se os homens não passarem com 160, e aí um amigo meu, que sabe das coisas, me disse, ah, meu irmão, ali vai duas motos da polícia escotando e os caras chamando. Meu irmão, 160? Também disse que troca os carros de seis em seis meses, né? Só aqueles carros, como é? Jeep Compass. Eu, meu irmão, sei que na minha arabaca eu não passo de 80. Quem é besta, hein? Ayrton Senna, que era Ayrton Senna, morreu, que dirá Márcio Andrei? E o servidor da Prefeitura de Aracaju pediu o afastamento das funções após ter sido indiciado por crime de importunação sexual. Alô, meu amigo Marco Benigno, se recuperando plenamente, hein? Tô vendo você fazer os exercícios respiratórios. Tudo de bom, meu irmão. Muita saúde, muita paz pra você, viu? E a Polícia Civil concluiu o inquérito por tentativa de homicídio qualificado e porte legal de arma de fogo na cidade de Areia Branca. O investigado já foi indiciado e o caso está à disposição da Justiça. A Polícia Civil concluiu o inquérito que resultou no indiciamento de um homem por tentativa de homicídio qualificado e porte legal de arma de fogo. O caso ocorreu no dia 9 de março deste ano, 2024, na cidade de Areia Branca. O delito aconteceu no povoado, na rua Olhos d'Água, por volta das 19h20min, após uma discussão relacionada a uma aposta ao bolo, olha. Rapaz, Deus me livra de tanta coisa boa, não gosto de jogo, não fumo maconha, não cheiro cocaína, não tomo cachaça, bebo minha cervejinha socialmente, não gosto de jogar baralho, não jogo dominó, olha, graças a Deus. O jogo que eu gostava era sinuca, minha mãe me proibiu de jogar sinuca e eu, em respeito à memória da minha mãe, não jogo mais sinuca. E a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de tráfico de drogas em Poço Redondo. O homem já havia sido detido em flagrante pela Polícia Militar, mas foi solto pela Justiça, dando trabalho à Polícia, né? A Delegacia de Poço Redondo divulgou a detenção do homem acusado pelo tráfico de drogas. A ação ocorreu após a Justiça acatar ao pedido da Delegacia de Poço Redondo e converter a prisão em flagrante realizada pela Polícia Militar no dia 21 de março em prisão preventiva. O homem tem um extenso histórico criminal. Segundo informações da Delegacia de Poço Redondo, quando ainda era adolescente, o homem já foi apreendido por atos infracionais pelo tráfico de drogas, lesão corporal, homicídio, dentre outros crimes. bichão da cara preta. Não pode estar solto, velho. Um bichão da cara preta desse vai se ressocializar, não. Você acha? Hum. Aí o cara diz assim, eu tenho medo dos mortos, eu tenho medo de um demônio desse, se você cruzar com um demônio desse, ele não ir com sua cara, lhe mata. E a polícia militar prendeu duas pessoas acusadas de tráfico de drogas no bairro Atalaia. 96 pedras de crack foram apreendidas na estação policial. Militares do batalhão de polícia de rádio-patrulha prenderam dois homens acusados pelo tráfico de drogas na Atalaia. Segundo informações, policiais, a dupla foi presa na avenida Santos Dumont próximo ao arco dos arcos da orla. Logo após denúncia de populares, com eles, os militares apreenderam 96 pedras de crack 75 reais em cédulas de 20, 10 e 5. Os acusados e toda a droga apreendida foram encaminhados à central de flagrantes para o procedimento legal cabível ao caso. É o que? Chilindró. sai ligeiro. Sai ligeiro. Pegar um pai de família, prender, passar e dar um trabalho retardo. Agora, essas peças raras aí, parece que já anda com habeas corpus preventivo na carteira. 4 horas, 44 minutos, não perca a hora, em 4 horas, 44 minutos, virou agora 4 horas, 45 minutos. E a polícia militar prendeu homens acusados de ameaçar familiares na cidade de Lagarto. E a polícia militar recuperou um veículo com restrição de roubo também na cidade de Lagarto. A mancha criminal, como diz Douglas Magalhães, em Lagarto é um negócio fora do normal, viu? E a polícia civil prendeu em flagrante um homem e dois adolescentes pelo tráfico de drogas. Este fato aconteceu em Itabaianinha. 4 horas, 4 horas, 45 minutos, virou agora 4 horas, 46 minutos. Você está ouvindo o programa Mega Madrugada pela Mega FM 101.5. E aqui nós temos sempre o maior volume de informações no início da sua manhã madrugada mais informativa de todo o Brasil. E o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, entregou proposta do edital de licitação do transporte público no Ministério Público do Estado de Sergipe. E o Ministério Público de Sergipe vai realizar seminário sobre direito das vítimas de crime. E o governo do Estado de Sergipe divulgou o resultado do sorteio de vagas para pós-graduação. O governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Administração SEAD e da Escola de Administração Pública Gestão Governamental realizou o sorteio das vagas do curso de pós-graduação para servidores públicos. As vagas sorteadas contemplam os cursos em Direitos Humanos oferecidos em parceria com a Universidade Tiradentes e de Direito Público pela Faculdade de Direito 8 de Julho. Onde é essa faculdade? Eu conheço a da Bahia, Salvador, 2 de Julho. Me formei lá. Faculdade 2 de Julho. Essa 8 de Julho para mim é nova. E o secretário de Saúde de Sergipe apresentou relatório do terceiro quadrimestre de 2023 no plenário da Lese. E a Câmara Municipal de Aracaju aprovou nove projetos de lei sendo cinco em redação final. E o senador Rogério Carvalho participou de seminário que discutiu novas tecnologias e alerta sobre desafios na era digital. Ao discutir a regulação das redes sociais, o senador enfatizou que o desafio vai além de simplesmente coibir manifestações online. A regulação é mais complexa do que simplesmente coibir manifestações em site ou jornal. Acredito que o problema esteja seja sistêmico e estamos lidando com ele como se estivéssemos acabando de descobrir o fogo sendo fogo. A manifestação extravagante do senso comum pontuou aí o senador. É verdade. O cara está na rede social e acha que pode xingar todo mundo, pode desmoralizar todo mundo, pode criar uma notícia falsa para desmoralizar um homem ou uma mulher de bem, pode mandar foto para quem quiser, pode publicar pornografia infantil e nada irá acontecer. Fica aí, besta. Fica aí até a hora que a casa cai. Aí na hora que a casa cai, neguinho chora, pede desculpa, desculpa, vai nessa. E doutor, José Pereira Neto foi escolhido novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe suspendeu licitação da ponte da coroa do meio e o governador não gostou e reagiu. O processo tem como objetivo a execução dos serviços, obras de construção, duas obras de artes especiais, sendo um viaduto com extensão aproximada de 180 metros na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar e a outra uma ponte estalhada com extensão de 360 metros interligando a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio em Aracaju. depois que o Tribunal de Contas botou o pé o governador largou o doce. O governador Fábio Tidere disse que o governo de Sergipe irá recorrer da decisão e que houve excesso por parte do Tribunal de Contas. Peraí viu governador o senhor xerifão o senhor manda na zorra toda agora o senhor fazer o juízo de valor se houver excesso ou não houver excesso então não adianta ter Tribunal de Contas né quando o Tribunal de Contas julga alguma coisa todo mundo diz que é o Tribunal do faz de contas quando o Tribunal de Contas julga alguma coisa aí o xerifão diz que é excesso ou má vontade peraí meu irmão tenha paciência tenha calma recorra deixe ver a decisão depois que o senhor recorrer aqui essa emoção toda e para fortalecer a aproximação com os municípios os municípios o governo do estado cria a Secretaria Especial de Articulação hein brinque eu soube de um negócio ontem na padaria padaria é um negócio espetacular né você come pão gostoso toma café gostoso ainda tem fuchico eu soube de uma história ontem eu só quero perguntar olhando dentro da bola do olho dele hoje eu vou lá hoje olhar dentro da bola do olho dele para ele me dizer se foi verdade ou se foi mentira não vou nem adianta Márcio falha o que não vou falar eu só vou lá pessoalmente perguntar a ele olhando dentro da bola do olho e quem vai ser o secretário desta nova secretaria para aproximar o governo dos municípios é o deputado estadual Neto Batalha e tem bala na agulha para isso esse deputado Petrúcio me conte aí se esse deputado tem bala na agulha para poder assumir essa secretaria digo ou não digo ao povo digo ou não digo e projeto de lei do governo do estado de Sergipe que reajuste em 30% o salário dos servidores do Detran foi aprovado na Assembleia Legislativa do estado de Sergipe tem outras categorias aí retadas viu no Detran deram 30% e eu tive 2,5% que chiada é essa o aumento do governo foi 2,5% as outras categorias querem saber qual é o caso Detran servidor recebe 30% e os outros servidores 2,5% ou eu estou enganado? Alô Luiz Carlos está na área hein pai Branca de Neve eu nunca na minha vida ia saber que o nome de Branca de Neve era Luiz Carlos e o projeto de lei que autoriza o governo do estado a criar serviço público de loterias foi aprovado também na LES o deputado tem uma beleza e o evento do PP em Sergipe celebra o papel e a participação das mulheres na política deputados aprovaram a contratação de um empréstimo de até 120 milhões de dólares para o estado de Sergipe a previsão a conversa de deputado viu não tem eleição para deputado desse ano eles estão deitando e rolando aí quando chegar 2025 beirando 2026 aí fica tudo com rabinho entre as pernas e tem uns que não vai voltar para lugar nenhum né mas nunca né se você me apresentar um projeto de Donald Trump se você me apresentar um projeto de Pato Maravilha você vai ganhar um brinde do programa Mega Madrugada E o deputado Geórgio Passos assume a presidência da federação PSDB e cidadania mistura envolvente né PSDB e cidadania E Bolsonaro diz ao Supremo Tribunal Federal que seria ilógico ele pedir asilo a um embaixador E o CCJ a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai amadurecer debates sobre legalidade da prisão de brasão E o governo pagou 12 milhões para uma agência de publicidade de um amigo do secretário de comunicação do governo federal O valor repassado feito pelo governo federal saltou de 46 mil 46 milhões 156 mil em 2023 passou de 46 mil para 12 milhões misericórdia que aumento é esse mesmo E a embaixada da Argentina que asilo opositores de Maduro teve energia cortada tome E diz que Maduro não é diz que Maduro não é ditador viu dizem que é uma democracia E as ações terroristas do Hamas reféns israelenses denunciam abuso sexual tortura por terroristas do Hamas E a ONU aprovou resolução sobre o cessar fogo O que é que essa ONU tem moral de que? Me conte aí o que é que essa ONU faz o que é que esses deputados fazem o que é que essa ONU faz me conte aí para eu saber E a confiança na construção do Brasil recua em março e afirma a Fundação Getúlio Vargas Quase todo rebanho bovino do Brasil está em áreas livres de vacinação contra a febre afitosa Ex-policial militar do BOP foi preso com arma dentro de carro de luxo na zona oeste do Rio de Janeiro e um bebê de um ano foge de casa é o Chente como? Um bebê de um ano foge de casa e foi achado na rua de madrugada junto com o cachorro em Belém do Pará com um ano já está criando essa parafernalha toda quando tiver dez anos já está morando no exterior e alunos escreveram para uma professora que foi demitida após fotos dela nua ter vazado nas redes sociais e os alunos disseram tia vamos sentir muita falta das suas fotos haha este fato aconteceu em Goiás e uma criança de três anos morreu hein após ingerir soda cáustica em casa este fato aconteceu em Bauru São Paulo chefe ligou para a funcionária que estava trabalhando em home office em casa e flagrou ela no cabeleleiro este fato aconteceu nos Estados Unidos da América e aí ela toca o notebook dela fazendo tchan no cabelo e trabalhando e qual problema? e o menino de 12 anos morreu por choque elétrico ao ligar um secador que ele tinha achado no lixo este fato aconteceu em Maceió nas Alagoas e um juiz de direito chamou a vítima de sonsa analisando o caso de assédio sexual a mulher tinha denunciado um pastor o nome do pastor Davi Passamani e em São Paulo o pai matou a filha e escondeu o corpo em um buraco no centro da cidade e o acordando a decisão foi publicado e a defesa de Gabigol prepara recurso com a decisão publicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva anti-dopagem o camisa 10 do Fla está suspenso até o dia 7 de abril de 2025 esses foram os destaques as manchetes que nós do programa Mega Madrugada transformamos em notícia para você o ouvinte inteligente da Mega FM você que acompanha o programa Mega Madrugada e você já sabe no programa Mega Madrugada você tem sempre o maior volume de informações no início da sua manhã a madrugada é a mais informativa ela é a mais participativa e ela é disparadamente a madrugada muito mais feliz e aqui na Mega aqui você tem alegria 5 horas da manhã no Estadão de Sergipe não perca a hora virou agora 5 horas 1 minuto Luiz Carlos já adentrou os estúdios da Mega FM e Sidney Souza a voz que Sergipe conhece também já está aqui nos estúdios da Mega FM daqui a pouco você tem Jornal da Mega primeira edição e eu quero ver você com a estrada lá pra cima pegou peixe podre em Candidato de São Francisco sujeito baixo prefeito dando peixe podre ao povo o daqui demorou de dar mas me disseram que o peixe estava bom agora peixe podre como é o nome desse homem já foi já saiu do cargo já voltou Hernando Mariano né rapaz tome juízo bote aí levanta esse astral levanta esse astral meu irmão eu tenho um negócio pra contar esse povo amanhã amanhã o Papa Francisco disse não coma peixe coma carne coma carne guisada come churrasco coma o que você quiser o que adianta o cara comer peixe e tá com a maldade no coração né meu xente antigamente não podia nem fornicar a sexta-feira santa hoje em dia o povo já largou pra lá não tá nem aí levante esse astral levante esse astral hoje é quinta-feira santa amanhã nada de parar a pernalha pelo amor de Deus não pode nem pensar em coisa ruim hoje é quinta-feira 28 de março de 2024 5 horas 2 minutos não perca a hora 5 horas 2 minutos você está ouvindo o programa Mega Madrugada pela Mega FM 101.5 a rádio que eu sempre quis levante o astral meu querido amigo Mãe Táxi o famoso Anselmo ligado no programa Mega Madrugada a turma boa do Copertal de 65 tá rodando sem parar hein papai tá rodando sem parar tá um bate e volta retado levante o astral levante o astral levante o astral não o programa é só no aplicativo na rádio tá normal no YouTube tá normal também no Instagram tá normal tem um BOzinho somente no aplicativo no rádio está normal 101.5 no YouTube e também o aplicativo já voltou? não? o aplicativo tá dando BO agora o Instagram tá ao vivo e a cores o rádio 101.5 e também o nosso YouTube o canal oficial da Mega Empurra Mega Tanta gente boa que nos acompanha meu amigo Romário Copertal de 165 a galera boa do Copertal de 139 meu amigo Luiz radialista professor Ivan condomínio Visconde de Maracajú meu amigo João Bosco Cabral de Lima do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe já tá pegando o ponto facultativo hein papai já tá pegando o ponto facultativo ah que beleza hein Diene Celestino ligado ô Diene Celestino se você for no mercado compra peixe compre dois quilos de arraia pra mim que eu lhe dou o dinheiro arraia viu agora veja se não é arraia mijona viu tem que cheirar antes é mas ali é só o corte se cortar errado fica com cheiro de mijo né tem que saber cortar arraia viu Vladimir direto de Fortaleza Domingão Ferreira ao lado da sua senhora esposa Dona Maria Alfredo Freitas o solteirão convicto que beleza que beleza hein bota esse povo pra falar com a gente bota a galera pra falar com a gente alô Zé Pituca no povoado com o milho minha querida amiga Jaqueline Menezes da Pirunga alô meu amigo gerente de Muribeca gerente sumiu hein bibito de Santo Amaro das Brotas meu amigo alguém Nilson momento difícil meu irmão sinta-se abraçado por toda a equipe da Mega FM e todos os nossos ouvintes inteligentes da Mega hein perdeu papai Gênio Celestino tá quieto botou somente bom dia bom dia tá educado hein tá educado hein bom dia bom dia obrigado meu irmão tamo junto hein tamo junto empurra mega Márcio carimba meu ponto aí que eu tô desde as duas horas da manhã ligado no programa Mega Madrugada carimba o ponto do homem carimba ponto registrado com sucesso empurra mega que beleza que beleza Cris da Rua Laranjeira ligada também no programa Mega Madrugada pelo nosso canal oficial da Mega no YouTube empurra mega jovanice Andrei da Cidade Nova alô João Boca de Cabelo aí na Colônia 13 alô Cará de Cagado na Brasília alô Demilson Papagaio professor João Antônio ligado no programa Mega Madrugada você conhece aquele cara que faz de conta que tá se afogando de brincadeira é igual o cara que tem telefone você liga e não atende no dia que você tiver no pepino que você ligar eu também não atender aí não vou nem poder lhe dar socorro tem os endemoniados que tem o telefone você liga morrer ele não atende aí na hora que tiver no BO aí o cara diz também não vou atender não aí você se lenha meu amigo Zé Newton no povoado saúde em capela ligado no programa Mega Madrugada em o torneio é dia 31 de março em sexto torneio da Páscoa domingo 31 de março Valmir Pancado o atleta do bem disse que o Valmir não pode botar a terra para tremer amanhã não que amanhã é sexta-feira santa viu doutorzão não pode botar a terra para tremer amanhã não viu fale aí bom dia Marçandrei Valmir Pancada o atleta do bem do bugio ligado na Mega FM um abraço para seu Araldo professor João Tonho Pedrinho Lava Jato Marcelo dos Santos do Mão vai Corinto que não vai para cantar algum e todos que estão sintonizados na Mega FM hein porra Mega valeu Márcio valeu olha lá não vai botar a terra para tremer amanhã não meu amigo Magnata Magnata já voltou de Petrolina hein pegou o boi hein eu vi viu só carne de bode na brasa professor Erivan Condomínio Visconde de Maracajú Luiz Oliveira Radialista ligado no programa Mega Madrugada Romário Copertal 165 já estamos por aqui viu Márcio já estamos por aqui olha Márcio o lixo no lugar errado é sempre assim é sempre assim é lixão em capela é assim hein olha aí carroça da prefeitura descartando o lixo no meio da rua em capela tá vendo você quando a gente fala acha ruim bom dia Marçandei tô na escuta hein na rodovia Manoel Dantas meu amigo Valmir ligado no programa Mega Madrugada Diz que a Ana Lorena era amigona de Adalto já tomou lugar de Adalto hein Ana Lorena Diz que a Ana Lorena era amigona hein ah o presidente da Câmara era esse homem eu já vi ele na rua aqui em capela ah é você né que é o presidente da Câmara né ah eu já lhe vi viu eu já lhe vi Ana Lorena tomou suplente como é que ela pode ser suplente se José Adalto tá licenciado não é 120 dias de licença se tiver uma amiga dessa igual a Lorena hein não precisa de inimigo viu se tiver uma amiga dessa igual a Lorena não precisa de inimigo hein Lorena danadinha você viu é danadinha você viu bom dia Márcio Andrei não perdi seu programa aqui é Renato do Campo da Aviação feliz na semana santa obrigado meu irmão tamo junto hein tamo junto Ana Lorena era Márcio amiga do peito de suquita e Adalto praticamente da família meu irmão eu não quero uma amizade dessa não isso é a chamada amizade porca na minha na minha escola que eu aprendi o nome disso é amizade porca é não não candidato é eu quero amizade dessa de jeito nenhum outro cara mandou um áudio aqui pro programa de suquita suquita mas eu tô aí viu abraçado com você com a astró no outro dia tirou foto com a prefeita e com o prefeito vai entender uma parafernália dessa vá na onda de político alô cachimbo sintonize 101.5 cachimbão que você vai ouvir o programa vou botar o blocão na rua hein que beleza que beleza meu amigo velho na quebrada 4 totão e na quebrada 2 Márcio esse mas que você falou foi neto da lan house gravou o áudio elogiando astrogildo da farmácia suquita meio dia quando foi 5 da tarde pulou para o outro lado da prefeita e do prefeito o marido de prefeito é prefeito né não é verdade não já toquei mamãe aí bote aí santa e merota eu já toquei tbt de cat bus babusca aí tem a outra misericórdia black coco da sua época me chamou de velho tá bom vou trocar vou botar o bloco na rua vou botar o blocão na rua na volta a gente vai trazer um tbt daquele jeito hein agora não vale chorar não vale chorar 5 horas 14 minutos não perca a hora 5 horas 14 minutos você está ouvindo o programa Mega Madrugada pela Mega FM 101.5 e aqui você tem sempre o maior volume de informações no início da sua manhã madrugada é a mais informativa de todo o Brasil a maior e melhor rádio Mega FM a rádio que eu sempre quis empurra a mega Mega FM Ampere Budweiser Spotting e Brahma apresentam a raiada Mega eu vou tomar um tacacá dançar curtir ficar de boa prepare-se será um mês de festa para você viver e se apaixonar eu amo você e já me ouviu tudo no seu corpo me chama pra eu ir tirando aos fogos a partir do dia 4 de maio todos os caminhos trazem você a capela se bem vai ser eu a mega sina da virada que você perdeu eu não sou esse ninguém se acabou nem te conheço porque a arena da Mega será o palco e você é o show tá estampado na sua cara que nunca me amou e nem precisa me lembrar de tudo o que passou o coração que apanha nunca se esquece sai da minha vida de vez que a poxa e aí já disse o que eu tinha pra dizer Arraiada eu sou um homem de uma mulher só não consigo ser feliz sem meu chato o meu coração é seu todinho seu abertura oficial 4 de maio patrocínio grupo Saman pneu center cacau show Siqueira Campos açaí shopping prêmio canã imobiliária e bom bife de segunda a sexta das seis às oito da manhã Jornal da Mega em comunicação Sidney Souza Jornal da Mega jornalismo com credibilidade farmácia Santo André a melhor farmácia do bugio na farmácia Santo André você encontra todos os tipos de medicamentos medicamentos de marca genérico e similar além dos aparelhos nebulizadores aparelhos para medir pressão arterial para medir glicemia e oxímetro tudo isso na farmácia Santo André aceita todos os cartões de crédito e funciona todos os dias até as 21 horas rua D2 número 85 bugio telefone 3252 1832 você já conhece você já conhece a água sanitária natureza sabão de coco natureza e o sabão de coco nobre produtos genuinamente sergipanos a fábrica fica localizada no distrito industrial de Nossa Senhora do Socorro entregamos em Aracaju e Grande Aracaju departamento comercial anote 3253 8301 falar com o senhor Carlos ACM Motos Anselmo Cabeludo venha fazer seu consórcio com a gente motos novas seminovas carros novos e seminovos financiamos com e sem entrada temos cartas contempladas venha conferir Avenida Desembargador Mainar esquina com a Avenida Augusto Franco telefones 999 015915 e 3211 1685 ACM Motos a marca da credibilidade em nome de Budweiser Pneu Center Cacau Show e Grupo Saman Suquita ex Adora Suquita apresentam Jornal da Mega 2ª edição o jornalismo de verdade sério moderno onde a notícia pede passagem Jornal da Mega 2ª edição de 2ª a 6ª de meio-dia às 2ª da tarde Jornal da Mega 2ª edição Casa dos Frios a melhor do estado de Sergipe lá você vai encontrar as melhores marcas de frangos carnes peixes suínos embutidos como calabresa mortadela e charque e ainda os melhores espetinhos super carnes na Casa dos Frios você encontra as melhores marcas Sadia Perdigão Super Carnes Levida Frimeza Boi Brasil Copacol Jaguar Copavel entre outras eu falei Casa dos Frios Avenida Coelho Campos 1401 em frente ao Incra Fone 3214-3861 siga o Instagram Casa dos Frios Underline Oficial A Mega FM é a rádio que promove é a única rádio que consegue aproximar quem precisa comprar de quem precisa vender portanto você que quer comprar algo com segurança por preço justo basta ficar ligado na Mega FM e acompanhar as promoções do produto que você precisa e atenção você que precisa vender escolha um pacote promocional do tamanho e importância do seu produto ligue e contrate 799-9609-8707 Mega FM a rádio que promove e resolve a rádio que eu sempre quis Mega FM é a rádio que eu sempre quis e a rádio que eu sempre quis e a rádio que eu sempre quis A CIDADE NO BRASIL 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 DELA A CIDADE NO BRASIL 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 forçada ao cargo de vereadora é algo surpreendente e amiga do peito era Ana Morena, viu, da família Suquita da Alto Suquita, ou seja uma amiga dessa precisa de inimigo não, viu Márcio, essa que é a verdade e domingos estamos aí juntamente com o Nelma Davi no Fala Capela na Mega 101.5 Fala Capela na Mega 101.5 Programaço, programaço programa bom, que eu gosto de assistir ouvir o programa, Fala Capela Todo domingo você tem um panorama dos acontecimentos da cidade sede da Mega FM Programa Fala Capela Domingo das 6 às 8 da manhã Apresentação Nelmar Davi E a produção é dele, Tom Souza matando a pau aqui, trazendo os assuntos pertinentes à cidade de Capela, inclusive com a chegada da Mega estamos vendo aí a preocupação com aquela questão da privatização da água da saia, né água de qualidade já está havendo aí um né novo pensamento né mas é assim mesmo, hein ah, meu amigo não eu não sei quem é pior o cara me dá chiclete pra eu chupar chiclete eu fazendo o programa meu irmão olha, tem a juízo só Jesus na causa só Jesus na causa meu amor vai fazer aniversário meu amor vai fazer aniversário dia 31 meu outro amor vai fazer aniversário dia 29 amanhã mas essa aqui marcou, viu fica comigo meu mel tira o adeus das mãos não me entregue a solidão meu mel porque eu preciso de você lembra da nossa canção os nossos sonhos enfim que fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim meu mel não diga adeus eu tenho tanto medo de ficar sem o mega fm a rádio que eu sempre quis empurra a mega mega fm aqui tem alegria todo dia da rádio que eu sempre quis empurra a mega mega fm whatsapp da mega 91384868 onde sua mensagem whatsapp da mega 5 horas 32 minutos não perca no rádio está normal 101.5 ao vivo e a cores pela nossa live do instagram ao vivo e a cores e também pelo nosso canal oficial da mega no youtube empurra a mega temos exatamente neste momento 36 pessoas acompanhando nosso programa ao vivo e a cores pelo nosso canal oficial da mega no youtube olha aqui ana lúcia linha do banese jovanice andrei da cidade nova cristina santos josé reginaldo dos santos cristina santos luiz manuel né do conjunto fernando colo bruno santos clédio ilson brito afrânio pinto direto de porto das pedras sandra monteiro ligada também no programa mega madrugada direto da barra dos coqueiros tanta gente boa que nos acompanha diariamente aqui no programa mega madrugada do programa que o povão tem vez e o povão tem vez bote o povo pra falar com a gente bote o povo pra falar com a gente bom dia março andrei aqui é lorival de carmópolis e aí lorival mandamos as músicas aí pra os o pessoal da madrocha o roberto o batomuxo um jadson o batomuxo dois pra antônio o senhor Luiz pra todos mas o andrei eu quero saber hoje hoje na política hoje é difícil ter um amigo político hoje que é tudo assim meu filho é um quando você pensa que é amigo é o primeiro meter você na cadeia meu filho mas é assim mesmo nós estamos acostumados com o que é política certo certo então empurra e outra coisa eu quero saber março andrei ontem a noite ficou fora do ar eu já fiquei meacindo e você será que que a turma do cruel já tá mexendo já com a rádio mas essa rádio é potência é um canhão por isso que não tem como apagar o fogo dela hoje vai ter de novo a previsão já disse viu a meteorologia já avisou que o estado de Sergipe né olha aqui a meteorologia avisa viu Sergipe está em alerta de chuvas e trovoadas os ventos podem ser intensos e variar entre 40 e 60 quilômetros como Capela está 220 metros acima do nível do mar obviamente que o vento aqui é mais forte né doutor e a chuva aqui chove que é uma beleza viu meu irmão chove que é uma beleza viu quem gosta de chuva é Capela viu misericórdia o servidor foi afastado das funções porque foi indiciado por crime de importunação sexual é bem óbvio mesmo hoje em dia você não pode nem mais nem olhar para uma mulher se saia viu se saia do bolo porque você olhar para uma mulher ela pode se irmar e dizer que você está procurando os a dia com ela viu meu irmão se saia do bolo que é melhor ontem prefeitura inaugurou viu a reestruturação dos passeios da avenida Ivo do Prado Rio Branco e Otoniel Dória prefeito estava feliz da vida onde estava falando onde estava beleza fala aí prefeito esse aqui é um primeiro passo para o nosso projeto de revitalização do centro é uma obra que impacta positivamente aqui foi onde a cidade nasceu aqui nessa ponte foi onde Dom Pedro quando fez a sua viagem para conhecer o Brasil parou aqui e essa é uma obra emblemática da nossa cidade porque foi a primeira orla da nossa cidade o primeiro ponto que Aracaju nasceu na beira do rio então retomar reformar fazer novamente essa obra ela tem um significado histórico ela tem um significado muito importante além disso tem um significado da segurança porque os vínculos onde a ponte onde esse calçadão essa obra estava assentada ela estava já com muitos problemas de estruturação então nós fizemos também se está bonita a obra mas lá embaixo está fixa está bem importante foi o trabalho mais importante foi o de fixar as colunas que estavam muito deterioradas e podia obviamente ter algum problema de rompimento dessa área tão bonita da nossa cidade então ela é uma obra que tem vários aspectos primeiro da resiliência ou seja a gente faz uma obra estrutural para manter a segurança para que a nossa cidade o Rio Sergipe continue batendo lentamente e com segurança aqui nessa obra e a segunda ela é obra também histórica a gente recupera uma parte importante do centro da cidade e é também uma obra de mobilidade urbana e de qualidade de vida porque agora você vai poder sair do mercado andando de bicicleta a pé e pode chegar até o calçadão e com a obra que nós vamos fazer que vamos dar o serviço nos próximos dias você vai poder sair daqui e quando a obra lá da colônia do meio tiver pronta até o farol você pode ir até o viral por uma única por um caminho então são quase 21 quilômetros de orla obrigado quase 21 quilômetros né de orla e que embelezam a nossa cidade que cada vez mais tem uma Aracaju uma cidade maravilhosa qualidade de vida mobilidade urbana segurança e revitalização do centro da cidade muito bem tá aí o prefeito de Aracaju olha segunda-feira segunda-feira dia 1º de abril vai acontecer uma audiência pública em tema estabilidade e efetividade no serviço público a partir de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal vereador Isaac Silveira está convidando você para essa audiência pública há decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que são prejudiciais aos servidores públicos que entraram no serviço público sem concursos esses possuem o que o direito chama de estabilidade excepcional está no artigo 19 nas decisões recentes do ministro Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber em ações distintas ambos ratificaram que o regime próprio de previdência social deve ser exclusivo para servidores públicos concursados pois esses últimos são estáveis e efetivos isso gera uma série de consequência para aqueles servidores que são estáveis mas são efetivos uma vez que irão obrigatoriamente para o regime geral do INSS então é bom você que é funcionário público que não é efetivo ficar por dentro dos assuntos e o vereador Isaac Silveira ele é especialista em previdência viu mata a pau mata a pau olha febre afitosa 17 estados são reconhecidos como livres da doença quem vai trazer esta matéria é o glorioso Décio caro amigo venha Décio nesta segunda-feira o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a portaria número 665 que reconhece 17 estados como áreas livres de febre afitosa sem vacinação além de São Paulo os estados são Amapá Amazonas Bahia Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Piauí Rio de Janeiro Roraima Sergipe Tocantins e o Distrito Federal A publicação também disciplina e passa a proibir nos estados anunciados o armazenamento a comercialização e o uso da vacina contra a febre afitosa e o trânsito de animais vacinados contra a doença podendo serem usadas apenas mediante autorização do Departamento de Saúde Animal do Mapa A partir da retirada da vacinação o produtor que antes imunizava o rebanho nos meses de maio e novembro agora precisará efetuar nos mesmos meses a declaração do rebanho Além dos bovídeos é preciso declarar todos os animais de outras espécies existentes na propriedade tais como equídeos suínos ovinos caprinos e aves Agência Rádio Web de São Paulo Desce o Caramigo Obrigado Desce o Caramigo Você está ouvindo Mega Madrugada o maior volume de informações no início da sua manhã a madrugada mais informativa e participativa do Brasil Mega Madrugada Márcio André Márcio André Márcio André é a voz do povo Fala Márcio André eu falo e todo o estado de Sergipe fala também o programa é o Mega Madrugada e aqui você sabe que você tem vez e você tem boa bom dia Márcio André é Wagner do Pauferro Maruim mande um abraço para meu filho Carlos Eduardo Carlos Eduardo o filho do meu amigo Wagner do Pauferro gente boa da melhor qualidade hein não entendi como é não aí eu não posso saber né como é que eu vou saber vamos botar o bloco na rua vamos botar o bloco na rua porque eu tenho muita informação para você o ouvinte inteligente da Mega FM bote o bloco na rua a maior e melhor rádio Mega FM a rádio meu chefe em vez empurra a mega Mega FM a rádio meu chefe em vez Spaten e Brahma apresentam a rádio da Mega vou tomar um tacacá dançar curtir ficar de boa prepare-se será um mês de festa para você viver e se apaixonar tem carta branca nesse meu coração eu amo você e joga o vinho todo no seu corpo me chama pra eu ir tirando aos fogos a partir do dia 4 de maio todos os caminhos trazem você a capela porque a arena da Mega será o palco e você é o show vai safado na sua cara que nunca me amou e nem precisa me lembrar de tudo o que passou o coração que apanha nunca se esquece sai da minha vida de vez capa e aí já disse o que eu tinha pra dizer arraiada merda arraiada merda eu sou um homem de uma mulher só não consigo ser feliz sem meu chocó o meu coração é seu todinho abertura oficial 4 de maio patrocínio grupo saman pneu center cacau show siqueira campos açaí shopping prêmio canã imobiliária e bom bife arraiada merda de segunda a sexta das seis às oito da manhã jornal da Mega em comunicação Sidney Souza jornal da Mega jornalismo com credibilidade farmácia Santo André a melhor farmácia do bugio na farmácia Santo André você encontra todos os tipos de medicamentos medicamentos de marca genérico e similar além dos aparelhos nebulizadores aparelhos para medir pressão arterial para medir glicemia e oxímetro tudo isso na farmácia Santo André aceita todos os cartões de crédito e funciona todos os dias até as 21 horas rua D2 número 85 Bugio telefone 3252 1832 você já conhece a água sanitária natureza sabão de coco natureza e o sabão de coco nobre produtos genuinamente sergipanos a fábrica fica localizada no distrito industrial de Nossa Senhora do Socorro entregamos em Aracaju e Grande Aracaju departamento comercial anote 3253-8301 falar com o senhor Carlos ACM Motos Anselmo Cabeludo venha fazer seu consórcio com a gente motos novas, seminovas, carros novos e seminovos financiamos com e sem entrada temos cartas contempladas venha conferir avenida Desembargador Mainar esquina com a avenida Augusto Franco telefones 999-01-5915 e 3211-1685 ACM Motos a marca da credibilidade em nome de Budweiser Pneu Center Cacau Show e Grupo Saman Suquita ex-adora Suquita apresentam Jornal da Mega segunda edição o jornalismo de verdade sério moderno onde a notícia pede passagem Jornal da Mega segunda edição de segunda a sexta de meio dia às duas da tarde Jornal da Mega segunda edição Casa dos Frios a melhor do estado de Sergipe lá você vai encontrar as melhores marcas de frangos carnes, peixes, suínos embutidos como calabresa, mortadela e charque e ainda os melhores espetinhos super carnes na Casa dos Frios você encontra as melhores marcas Sadia Perdigão Super Carnes Levida Frimeza Boi Brasil Copacol Jaguar Copavel entre outras eu falei Casa dos Frios Avenida Coelho e Campos 1401 em frente ao INCRA PONE 3214-3861 siga o Instagram Casa dos Frios Underline Oficial CX-574-3861 Rádio Mega FM 101,5 Capela Sergipe A rádio que eu sempre quis Mega FM Mega FM Mega FM 101.5 Mega FM Todos nós temos uma quinta-feira abençoada e com muita paz, com muita saúde, sempre ao lado da família e dos bons e verdadeiros amigos. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar, você pode até cair, mas logo vai se levantar, quem tem Maria como mão, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender, vou me entregar, vou confiar, o amor de Jesus, pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior, Maria passa a frente, Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa a frente. Mega FM Que alegria, Padre Marcelo Rossi, o inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar, começa com ele. Mega FM Mega FM Mega FM Empurra Mega Mega FM Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, a rádio que eu sempre fiz. Mega FM Empurra Mega Mega FM WhatsApp Uma ação do Paulistão, ela, Daniela Esperon, vem a Dani. O giro dos estaduais desta quarta-feira traz como grande destaque a vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 1. E não foi uma simples vitória, foi um triunfo que levou o Peixe a uma final de Paulistão depois de 8 anos, como destaca o técnico Fábio Carilli. Essa confiança, que eles continuem acreditando que a gente está trabalhando muito aqui para buscar nossos objetivos do ano. Estão bastante felizes aí com esse momento, curti bastante e já que estamos na final vamos brigar por esse título. Com esses três gols o Santos chegou a 21 gols no Paulistão e a maioria deles em bolas aéreas. Carilli comentou essa característica que ele vem implementando no time e que vem dando muito certo. Não só no Brasil, mas falando do mundo, se fecha muito o centro. O próprio Red Bull é o time que mais cruza na competição, é o time que mais trabalha a bola longa e que mais tem cruzamento na competição. Então, como eu também fecho muito por dentro, é normal das equipes hoje não deixar essa bola estourar na linha defensiva, nos zagueiros. Então, o jogo se torna muito por fora e com isso a gente tem jogadores que gostam da área, melhorar nossos cruzamentos para que a gente possa finalizar mais ainda no gol adversário e aumentar esses números aí. O adversário do Santos na final será definido nesta quinta-feira no duelo entre Palmeiras e Novo Horizontino. Já pelo Campeonato Paranaense, o Atlético está na final. O time de Cuca bateu o Operário por 1 a 0 e agora vai encarar na decisão o Maringá. Pelo Campeonato Goiano, teve virada do Vila Nova. Se no primeiro jogo o Tigre perdeu por 2 a 0 da Aparecidense, no duelo de volta nesta quarta-feira, o Vila fez 3 a 0 rápido no primeiro tempo. E não só tirou a desvantagem, como está na final do torneio. E assim, o Campeonato Goiano terá uma final inédita e será entre Vila Nova e Atlético Goianiense. Pela Taça Rio, o Botafogo goleou Boa Vista por 4 a 0 no primeiro jogo da final. E como esta partida foi em Bacaxá, região dos Lagos do Rio de Janeiro, no fim de semana a decisão é no estádio do Botafogo, no Newton Santos. E o Alvinegro está com uma mão na taça. Agência Rádio Web com giro dos estaduais pelo Brasil, Daniel Esperon. Obrigado, Daniel Esperon. Você está ouvindo Mega Madrugada, o maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada mais informativa e participativa do Brasil. Mega Madrugada. Márcio Andrei. Márcio Andrei. Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei. Eu falo e todo o estado de Sergipe fala. Vamos direto e reto aí, manchete dos principais jornais do Brasil. Manchete dos principais jornais do Brasil. Brasil. E as manchetes dos principais jornais do Brasil sempre no oferecimento. Casa dos Frios, menores preços, maior qualidade. Avenida Coelho Campos, número 1401. Em frente ao INCRA e você tem os menores preços, hein? Peito de frango, coxa de frango, presunto, calabresa. Todo tipo de frios embutidos você encontra na Casa dos Frios. Meu amigo Roberto Machado, você pode pagar tudo em qualquer cartão de crédito. O Globo. Ministério Público denuncia oito de facção por morte de lutador de MMA no Morro do Banco. Jornal do Brasil. Receita prendeu. 1,3 toneladas de cocaína em carga de café no Porto do Rio de Janeiro. Estadão. Energia volta a cair na rua Paim, no centro de São Paulo. Moradores fazem panelaço. Folha de São Paulo. Multidão comparece a ação de marketing. Situação sai de controle e seis pessoas foram pisoteadas na zona sul de São Paulo. Correio Brasiliense e Irmãos Brazão, acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco, já foram transferidos. Estado de Minas. Ministério da Saúde amplia vacinação de dengue para mais 154 cidades de Minas Gerais. Zero hora de Porto Alegre. Rio Grande do Sul chega a 45 mortes por dengue em 2024. Diário de Santa Catarina. Vacinação contra a dengue será expandida para a grande Florianópolis. Gazeta do Paraná. Homem foi condenado a 15 anos de prisão por assassinar pai que estava de mãos dadas com o filho pequeno em frente à creche. Jornal do Tocantins. Governo convoca para posse mais 349 aprovados no concurso da Secretaria de Educação. Diário do Amazonas. Hoje tem vacinação contra a dengue e contra a Covid-19 também no Amazonas. Diário do Pará. Secretaria da Fazenda apreendeu 30 toneladas de açaí congelado em São Francisco do Pará. A tarde de Salvador. Bahia tem segundo maior aumento de divórcios de todo o Brasil. Aponta o IBGE. Jornal do Comércio do Recife. Motociclista foi arremessado após caminhão desgovernado descer ladeira e bater em carro estacionado. Tribuna do Norte de Natal. Ministério da Justiça não vai renovar o uso da Força Nacional em busca por fugitivos de Mossoró. Jornal da Paraíba. Prisão de médico acusado de agredir ex-esposa após audiência de divórcio foi mantida. Tribuna do Ceará. Mãe denuncia professor por violência sexual contra criança dentro de escola. Gazeta de Alagoas. Menino morreu por choque em sacador achado no lixo. O pai quebrou contador de energia no desespero. O imparcial de São Luís do Maranhão. Justiça nula. Nomeações de parentes e autoridades e servidores no serviço público do Maranhão. O dia de Teresina. Criança autista e o irmão foram vítimas de estupro. Vizinho da família já foi preso. E o valor econômico. Criação de empregos formais soma. 306 mil em fevereiro com aumento de 21,2%. Essas foram as manchetes. Dois principais jornais do Brasil. Sempre no oferecimento. Casa dos Frios. Menores preços. Maior qualidade, meu amigo Roberto Machado. Ligado também no programa Mega Madrugada. Carro do Ovo na véspera de Semana Santa, meu irmão. Para a Fernalha não pode. Não, 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 não. Acabou o milho, acabou a pipoca. Obrigado, meu Deus. Por mais um programa Mega Madrugada. Desejando a você, ouvinte inteligente da Mega, uma excelente quinta-feira santa. Muito juízo, hein? Olha, tem coisa que é proibido fazer de hoje para amanhã, viu? Segure sua onda. Segure sua onda, viu? Um beijo no coração. Lembre-se, abraça o seu filho. Abrace sua filha. Beijo seu filho, beijo sua filha. Nossos filhos são os nossos tesouros. Um beijo no coração. Amanhã eu volto, hein? Duas horas da manhã. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Todo gesto seu era de amor. E boa! Mega! Mega!